E nós vamos conversar com a professora da Faculdade de Educação da USP, Sônia Krupa. Bom dia, Sônia. Bom dia, Glauco. Sônia, o projeto de lei que instituiu o chamado Homeschooling, que é a modalidade de ensino domiciliar, está na pauta da Câmara dos Deputados desde ontem. Pode ter a votação acelerada para que a prática possa ser regulamentada no Brasil. Muitas entidades, inclusive, consideram a proposta uma tragédia para o ensino do país. E essa votação do requerimento de urgência, que na prática dispensa que esse projeto passe pelas comissões da Casa, pode ser votada ainda hoje. Sônia, eu queria que você falasse a respeito primeiro do projeto em si e também se existe algum tipo de urgência, de fato, para que ele seja votado. Olha, o projeto em si, ele vem de um setor bastante conservador. Esse setor bastante conservador, desde há muito tempo, apela para uma coisa chamada liberdade de escolha. Então, se você toma a história da educação brasileira, essa discussão da liberdade de escolha, ela está ligada, aliada, às propostas mais conservadoras. De fato, a gente tem, desde a Revolução Francesa, um dilema na sociedade entre igualdade e liberdade. E, obviamente, se a gente, e eu particularmente defendo, é uma sociedade onde a liberdade e a igualdade possam conviver. Então, esse projeto, ele vem, digamos, numa linha que sobreleva a liberdade, mas não a liberdade tomada como um princípio que é, para mim, Glauco, e para você, Glauco. Então, se a liberdade é para nós dois, muitas coisas têm que ser combinadas em termos de igualdade. Então, esse projeto vem por aqueles que defendem a liberdade só para si. E aí é uma coisa complicada. Por quê? Porque nós construímos coletivamente a escola, a escola como um bem comum. Uma escola como portadora de uma mensagem de transformação, onde liberdade e igualdade possam conviver. Não é? Então, se eu tomo um lado da questão, eu tiro do outro a possibilidade de discutir a sua ausência de liberdade e de direitos. Então, a escola é um direito. Ela não é um direito só da família. Ela é um direito da família, mas ela é um direito das crianças. Ela é um direito das crianças. A escola é um direito dos jovens. A escola é um direito. E, portanto, não há direito da família que se sobreleve ao direito das crianças. Não há liberdade da família de tirar dos seus filhos o direito de conviver numa escola onde a exera pública se coloca. E não só a exera privada. Então, ela é uma proposta extremamente conservadora. Ela vem de setores conservadores e ela fere o direito de crianças e de adolescentes a ter a convivência numa esfera pública, onde liberdade e igualdade convivam. E, Sônia, inclusive ontem a Campanha Nacional pelo Direito à Educação emitiu uma nota técnica mostrando alguns pontos do porquê a educação domiciliar está longe de ser o ideal para um projeto de educação mesmo do país, que tenha um caráter democrático. E eu queria pegar um ponto específico aqui, porque o projeto, ele contraria na prática o Estatuto da Criança e do Adolescente, Sônia. A gente tem no artigo 53 o seguinte, a criança ou adolescente tem direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola, direito de ser respeitado por seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores, direito de organização e participação em entidades estudantis. E na educação domiciliar, na prática, todos esses direitos acabam sumindo. Inclusive, não foram escutados os próprios estudantes para a formulação desse tipo de proposta. Então, é algo que se volta para um pequeno grupo, Sônia. É uma proposta conservadora, como você atesta, e que contraria diversos princípios, inclusive a própria legislação nacional. Sim, com certeza. E a legislação nacional, e é isso que é. Por isso que eles precisam contrariar, inclusive, a forma normal, processual, da aprovação de uma lei. Você veja o que eles estão fazendo. Toda a lei tem que passar pelas comissões. Então, há uma comissão de educação. Então, o que é o Congresso Nacional? Por que o Congresso Nacional, o Kahnemeyer desenha o Congresso Nacional como a maior construção na Praça dos Três Poderes? Por quê? Porque representa exatamente isto. Todas as partes estão no Congresso Nacional. Todos os partidos, todas as opiniões. Então, num processo democrático, é preciso respeitar todas as opiniões. Mas é lá. Então, nos fóruns do Congresso Nacional... E é assim? Sônia... Processo de elaboração de uma lei... Sônia, desculpa, porque você deu uma travada aqui na conexão, bem que quando você estava falando é lá no Congresso Nacional, então, se você puder continuar a partir daí, por favor... É lá no Congresso Nacional que a gente tem todas as partes. E, portanto, a gente tem... Talvez a... Acho que tivemos um probleminha de novo com a conexão da Sônia... No Congresso Nacional que a gente... Está indo ou não? Agora retornou, Sônia. Sônia, por favor, retoma daquele ponto que travou de novo. É, é difícil. Olha lá, eu estou sendo vetada. Uma brincadeirinha. Então, gente, olha só. Vamos só pensar bem rápido aqui, ó. Eles estão atravessando o processo normal, usual, no Congresso Nacional. As comissões formadas por todos os partidos. Onde essa ideia, se ela é boa, o que ela teve de ser discutida, não é? Então, eles estão atravessando isto, estão fazendo de uma maneira não democrática a aprovação de uma lei que tira, como bem disse a campanha, os direitos das crianças e dos adolescentes, de terem uma possibilidade formadora integral, que não é só o conhecimento em si. É o conhecimento, a convivência, o confronto com o divergente, a escolha, o arbítrio, onde as pessoas se formam. A escola é esse espaço. A escola não é só um local de transmissão do conhecimento. A escola é o local onde eu me encontro com o outro e percebo que o outro pensa diferente. E num espaço de convivência democrática, eu vou discordar do outro, vou concordar com o outro, vou somar com o outro, vou me formar enquanto pessoa da minha esfera pública. Então, lá na minha casa, eu posso ter uma posição. Eu vou para a escola e eu enxergo outras posições e isso reforça as minhas posições ou modifica as minhas posições. E eu volto para casa e vou discutir. Então, esse espaço de liberdade, esse espaço de liberdade que é das crianças e dos jovens, essas famílias querem tirar e dizem que elas vão ensinar as crianças. Agora, eu estou tirando, eu estou colocando, são duas esferas, todas as duas importantes. Eu acho que isso que a gente tem que entender. A esfera da família, ela é importante, lógico. Ela é vital de todas as famílias constituídas das mais diferentes maneiras. A esfera do privado, da família, ela é importante. Agora, a esfera da escola é uma esfera pública, é a esfera onde eu me encontro com o outro, onde eu penso no coletivo, onde eu me formo para uma sociedade que não é uma sociedade que se constitui só pelo esforço familiar. Não é. É uma sociedade que se constitui pelo esforço de todo mundo. Então, as famílias que querem fechar as suas crianças em casa, elas estão fechadas na hora que elas precisam da água, precisam da luz, precisam do que colherão. Elas vivem em sociedade. Elas vivem em sociedade. E, portanto, este viver em sociedade é para valer. Não é só para algumas coisas. As crianças têm que aprender isso. É um direito delas. A convivência na esfera pública dos direitos. Então, por isso que são forças extremamente conservadoras que defendem o homeschooling, que tiram das crianças a possibilidade de encontrar o diverso, o outro, de formar um juízo no confronto de opiniões sobre o próprio conhecimento. Porque, estou discutindo, eu posso ter uma família que ensine, por exemplo, uma coisa que aparece, a matemática é tão exata, uma única maneira de resolver um problema matemático. E, muitas vezes, não existe só uma única maneira. As crianças nos mostram que existe mais de uma maneira. Então, eu estou dizendo até sobre o próprio conhecimento, a criança pode ter, na escola, a possibilidade de se encontrar com o outro. É isso que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz. Que a escola é um direito. Inclusive, tanto é um direito, um direito. A essa esfera pública, a esfera do diverso, do contraposto, que está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, que a criança pode discordar do processo de avaliação que é feito sobre ela. Que a família pode discordar do processo de avaliação. Então, ninguém está tirando, quando você defende a escola, o direito da família a participar da educação das crianças. Ninguém está tirando isso. A família é importante. Mas a escola é a esfera do público. E essa esfera do público é direito. Ela é formadora. E isso é essencial. Nós vimos isso na pandemia. Nós vimos, nós estamos vendo isso na pandemia. É claro que as crianças aprenderam uma porção de coisas durante a pandemia. Mas faz um monte de coisas. Que bom, que bom. Assim como as crianças aprenderam muitas coisas durante a Segunda Guerra Mundial. Agora, elas estão voltando para a escola. Elas estão voltando para a escola, trazendo toda essa aprendizagem. Como é que nós vamos construir uma nova escola a partir desse diverso? A partir da possibilidade de formar outra vez um espaço comum de convivência. É esse o papel da escola agora. de trazer todas as crianças que passaram por muitos problemas e por muitos sofrimentos na esfera do privado para discutir na esfera pública como nós podemos sobreviver melhor, mesmo em situação de pandemia. Então, a escola, ela é muito importante. Ela é fundamental como espaço formador. Tão importante como a família. Todas as famílias têm o direito de participar da educação. Elas não têm o direito de tirar o direito das crianças de irem para a escola. Então, o centrão e essa forma de pensar a aprovação da lei é uma forma que fere os princípios democráticos do legislativo na democracia, que atravessa e que vem abrindo e aproveitando para abrir a porteira e passar a boiada. Só que essa boiada é uma boiada muito complicada, porque se trata exatamente do direito de crianças e de adolescentes. Sônia, e quando você toca nesse ponto que é tão importante da esfera familiar e também do ambiente escolar, representando ali a esfera pública, na prática eles são complementares. Só que esse grupo mais conservador, ligado a ideais de extrema direita, vamos falar o português, claro, eles, na verdade, apresentam um como antagônico do outro. E não é à toa, inclusive, que vários parlamentares dessas vertentes promovem perseguições a professores, por exemplo. Agora, adotando esse tipo de conduta... Eles são da escola sem partido, por exemplo. Exatamente. Eles são contra o direito dos LGBTI. Eles são contra. Eles são, portanto, de alguma maneira, é bom perguntar para eles, eu acho essa a melhor pergunta, não é verdade? Em especial para as mulheres, está certo? Porque, na verdade, então, elas defendem uma sociedade... Eu sempre pergunto, então, vocês são a favor do machismo, só os homens têm direitos. Porque, na verdade, como é que nós, mulheres, conseguimos lutar pelos nossos direitos? Foi na esfera privada, da família? Ou foi na esfera pública que nós entramos e conquistamos os nossos direitos? As meninas, as meninas que são, ainda hoje, oprimidas, oprimidas por suas famílias, desde aquelas que usam uma burca que não pode mostrar o rosto, está certo? Que não têm direito algum. Aonde que elas vão conquistar o direito de terem igualdade com relação aos homens? Nas famílias? Claro que não. Claro que não. Então, é uma proposta extremamente conservadora. Porque, dentro desse grupo conservador e de princípios comuns, aqueles que divergirem serão oprimidos. As mulheres que divergirem numa sociedade machista dos homens, elas são oprimidas. E é um ato de coragem, na esfera pública, que muda essa situação. É isso que nós temos que entender. A esfera pública é a esfera de conquista de direitos. As crianças têm o direito de conquistar direitos. E é na esfera pública que elas vão aprender a fazer isso. E a melhorar a sociedade. Não a piorar. A melhorar. A melhorar a sociedade. A discutir as questões de meio ambiente. A discutir as questões sobre o direito dos índios. Das outras culturas. Das culturas tradicionais. E, inclusive, entender. Entender. Que eu acho isso fundamental para as crianças que vêm de famílias conservadoras. Refletirem sobre o porquê seus pais e mães pensam de tal e qual maneira. Elas têm o direito de refletir sobre isso. E, se elas querem, dar continuidade a esse pensamento conservador. É um direito. É um direito. Eu convivei com o contraditório. É um direito. É uma liberdade. É o direito à liberdade. Que eles defendem tanto. Mas que, veja, é uma concepção de liberdade tosca. Tosca. Que mutila o direito à igualdade. É um direito à liberdade tosca. Tosca. Por isso que eu pergunto. Isso quer dizer que o seu direito à liberdade é o direito de você continuar submissa. Esse que é o seu direito à liberdade. Então, você acha isso. Vamos voltar ao século passado, onde as mulheres não votavam, não tinham direito, não iam para a esfera pública. É isso que você defende. Como é que isso mudou? Como isso mudou? Na esfera familiar que mudou? As pessoas fechadas nas suas famílias conservadoras que provocou essa mudança? Claro que não, né? Então, veja, esse é o papel da esfera pública. Onde as crianças têm que ir. Se a gente quer uma sociedade melhor, nós temos que exatamente experimentar o contraditório. E coletivamente tomar as decisões que melhorem a sociedade. Esse é o papel da escola. Uma reflexão sobre o vivido. Não é só um conhecimento em si, enciclopédico, que eles dizem. Não, e pela avaliação, nossas crianças vão melhor. Como assim? Melhor em quê? Depende, caro colega. Depende do que elas vão melhor. Está certo? Depende do que elas vão melhor. Então, essa dimensão do ser humano pleno que está em jogo. É isso que está em jogo. É extremamente conservadora essa proposta. Ela fere o direito das crianças e dos jovens à convivência na esfera pública. E a convivência na esfera pública é vital para a formação integral do ser humano. Assim como é vital o direito a todas terem uma boa convivência familiar. Não é? Por isso que pai tem que ter emprego, mãe tem que ter emprego ou tem que ter renda. Ou que tem que ter uma cooperativa mais até avançada, né? Na democracia, na distribuição do que é o lucro do empreendimento por todos. Não é verdade? Uma ou outra. Então, pai e mãe tem que ter qualidade de vida se eu pegar a família tradicional. Ou outras formas de família. Todas as famílias têm que ter qualidade de vida. Onde é que eu vou discutir isso? Na escola. Porque não é só a minha família que tem que ter qualidade de vida. A família do outro tem que ter. E por que que não tem? E por que que não tem? Então, aonde que eu vou fazer essa pergunta? Por que só a minha família tem? Por que na minha família eu tenho comida, café da manhã e meu colega ou ali a criança na rua não tem? Aonde eu vou discutir? Eu vou discutir aonde? Eu vou discutir na escola. E, portanto, essa esfera pública da escola é insubstituível. Ela é insubstituível. Então, a escola não é só um conhecimento freirianamente. A escola não é local de fazer depósito de conhecimento na cabeça da criança. É um local onde a criança aprende vários conhecimentos, mas reflete sobre ele. E refletir, refletir, é fazer o filme passar de novo. E só que quem está assistindo esse filme que passa de novo, não sou só eu. É o meu colega aqui. Ele está assistindo de novo e comigo ele está refletindo. Eu olho no espelho e o espelho me reflete. Está certo? Ele me dá uma devolutiva. Na escola, na esfera pública, é a mesma coisa. Eu olho, eu faço e o outro me reflete. Ele me reflete no que eu tenho de bom e no que eu tenho de ruim, para eu poder pensar. E ele também, eu vejo no que tem de bom e de ruim. Todo mundo tem essas coisas. E a gente tem a possibilidade de escolher, de nos formarmos. A escola é um espaço de formação, mas é um espaço. E isso é um direito. É um direito. Então, eu não posso que as famílias tirem e defendam e anulem esse espaço público da escola. A escola não é só conhecimento. Esse argumento de que eles vão suprir de conhecimentos as crianças melhor do que a escola, isso não é argumento. Sabe por quê? Porque a escola não é só isso. A escola não é só isso, meu caro. E, portanto, a escola é o espaço. E ela tem que ser cada vez mais democrática para que a gente possa pensar exatamente a transformação da sociedade. Por isso que eu continuo defendendo a escola pública, óbvio, óbvio. Onde a gente possa, daí uma escola pública de qualidade, de muita qualidade, sustentada por todos nós. Porque a escola pública, ela precisa de dinheiro, não é? E toda a sociedade tem que se mobilizar para que essa escola pública tenha esse recurso, especialmente os mais ricos, que deveriam pagar mais impostos. Então, não é a discussão quando eles dizem Ah, mas nós não estamos tirando nada da escola pública. Como não estão? Então, inclusive a discussão sobre o quanto eles deveriam pagar de impostos ou cobrar dos mais ricos a necessário, necessário pagamento de imposto para a gente ter uma escola pública de qualidade. Onde é que eu vou fazer essa discussão? Inclusive com eles. Então, é uma discussão importante. Veja, de alguma maneira, as escolas privadas, quando elas atendem os pais individualmente, dizendo que elas fazem uma coisa tão boa, eu estou atendendo cada um individualmente. Eu tiro dos pais a possibilidade de encontrar com outro pai e de discutir o que está acontecendo naquela escola. Eu tiro da reunião. Não tem reunião de pais, tem atendimento individual. Isso está para o homeschooling. É uma privatização daquela em atendimento feito na escola privada. Não sei se eu fui clara. A escola, ela é um espaço formador. Onde eu encontro outro, ela é um espaço formador da esfera pública. Ela tem que ser sempre isso, mesmo na escola privada. A escola privada não pode subtrair dos pais o direito a uma reunião coletiva. Ela não é o atendimento individual de cada criança. Uma escola, ela tem que preservar a esfera pública de formação que ela tem que ter. Isso é um direito daquelas crianças e daqueles pais, de encontrar o outro pai e conversar. Agora, é isto. E aí, assim, pensamentos conservadores vão continuar existindo. Não é verdade? O que não pode? O que não pode é ter uma denúncia do tipo vazia, do tipo que fazem esses pais se valendo da escola sem partido. E fazendo uma acusação leviana com relação às questões de gênero, certo? As questões de raça, de etnia, as questões de posições diferentes. Que exatamente a escola tem que abrigar, discutir e formar. São os setores mais conservadores. Eles estão sendo extremamente levianos na forma de aprovação dessa lei. Mas a gente ainda há de esperar que o bom senso prevaleça. E se aqueles que querem defender o Congresso Nacional estão lá para isso, ganhando do povo, tem que defender que o Congresso funcione. Está certo? O Congresso funcione em todas as suas comissões. Mas, num projeto de lei como esse, tem que passar pelas condições. Ele não pode atravessar desse jeito. Ele não pode atravessar. Ele tem que ser debatido. Ele fere o direito. É isso. Sônia, queria agradecer a sua análise e suas explicações aqui a respeito desse projeto. Nós vamos continuar acompanhando para ver se vai ser aprovado ou não o requerimento de urgência na Câmara dos Deputados relacionada a esse texto. Olha, Cláudio, eu queria só dizer às mulheres que me ouvem, às mães, às mães, que elas pensem. Pensem. E mães que são, muitas vezes, mães e pais ao mesmo tempo, chefes de família. Então, sobre toda a luta das mulheres. E como as mulheres conseguiram ter os seus direitos? Na esfera privada, eu acho que esse é o melhor antídoto com relação a essa questão da excelência do homeschooling. As famílias são espaços importantes. Mas é na rua que a gente encontra o contraditório e pode avançar para melhor a vida da família também. A vida da família também. Então, é claro que na família, a gente vai ter que mudar por dentro. As crianças têm que voltar para a família e mudar lá. Mas é na esfera pública que a gente encontra os argumentos da transformação. Não é confinado e fechado no quarto que nós vamos fazer a transformação da sociedade para uma sociedade melhor. E a esfera pública tem que ser assegurada na escola. Por isso que a escola forma. Ela não só informa. Bom dia para você, Glauco. Bom dia, Sônia. É na escola que a gente aprende, entre outras coisas, o respeito à diferença. Sônia, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Até a próxima, Glauco. Conversamos aqui com a professora da Faculdade de Educação da USP, Sônia Krupa. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.